O Centro Europe Direct Alentejo Central e Litoral organizou uma visita de multiplicadores de informação às instituições europeias em Bruxelas entre os dias 8 e 10 de novembro. O convite partiu da representação da Comissão Europeia em Portugal e teve como objetivo aproximar a União Europeia dos cidadãos, conhecer a atualidade e a história europeia e perceber in loco como funciona o Parlamento Europeu e as várias iniciativas e oportunidades de financiamento da Comissão Europeia. Adiantou ainda a organização. O Grupo Diário do Sul integrou esta comitiva de 25 pessoas que incluiu representantes de várias organizações da região, bem como de outros meios de comunicação social do Alentejo. O primeiro dia de trabalhos ficou marcado pelas várias sessões realizadas no Centro de Visitantes da Comissão Europeia. Foram debatidos temas relacionados com as prioridades políticas da Comissão Europeia, o Ano Europeu das Competências, o Património Cultural, a Transição Verde e Digital e a Política de Coesão, Desenvolvimento Local e Rural, a tração de pessoas para territórios de baixa densidade populacional. Foi também feita uma apresentação do trabalho do Comitê das Regiões. Em declarações à comunicação social, a coordenadora do Centro Europe Direct Alentejo Central e Litoral deu a conhecer um pouco sobre o trabalho desta entidade. O Centro Europe Direct é um dos 15 centros que existem em Portugal, que cobra em todo o território português e, por sua vez, em toda a Europa somos 423 centros. O objetivo principal é comunicar o que faz a União Europeia. É uma espécie, digamos assim, de extensão local da Comissão Europeia. Tentar chegar ao cidadão com informação sobre tudo o que vai sendo feito, sobre os programas, as políticas, tudo o que acontece na União Europeia. Esta é uma das grandes funções. A outra é também ouvirmos os cidadãos. Portanto, os cidadãos também nos podem procurar, dar sugestões, dar a sua opinião, de fazer qualquer coisa que queiram que nós façamos chegar à representação da União Europeia em Portugal, que é quem nos coordena e que, por sua vez, faz chegar à Comissão Europeia. Portanto, tem estas duas funções principais, que é comunicar, dar informação e ouvir. Fazer chegar a quem de direito. É este o principal. Nós estamos em Évora. A nossa área de intervenção é o Alentejo Central e Litoral. Também temos um escritório em Santiago do Cacém, Vila Nova de Santo André. Mas depois dirigimos a todos os outros concelhos, embora a sede seja nestes. Tentamos chegar aos restantes concelhos. Tendo em conta a sua missão, este Centro Europe Direct organizou esta visita de multiplicadores de informação a Bruxelas. Nós, nesta visita, optámos por convidar ONGs, associações locais, que não costumam ter a oportunidade de vir conhecer mais sobre a União Europeia. Convidámos alguns jornalistas também. E são, essencialmente, pessoas que só são presidentes, só são membros da direção de associações diferenciadas. Temos, por exemplo, associações de desenvolvimento integrado, temos associações culturais, associações desportivas. Temos também um presidente de uma junta de freguesia de Santo André, porque é nosso parceiro na Organização da Corrida pela Europa já há seis anos, e já temos a sétima agendada. As outras organizações também, algumas delas foram parceiras na Organização da Atividade, e achámos que era interessante trazer, dá prioridade às ONGs desta vez. Por isso, são os principais convidados. Integramos também neste grupo três jovens da Universidade que concorreram, que foram os premiados num concurso que organizámos com a Escola de Artes da Universidade de Évora, em que eles desenvolveram trabalhos criativos com o tema da União Europeia, o que é a União Europeia, o que é que queremos a União Europeia para o futuro. E temos também uma pessoa que ganhou um prémio de um concurso de fotografia e que organizámos no âmbito da iniciativa EU Beach Cleanup, que são as limpezas de praias no Dia Internacional da Limpeza de Praia, que organizámos em setembro. E essa pessoa também veio connosco. De resto, são, como eu disse, membros de organizações locais não governamentais. O nosso objetivo é que as pessoas que participam nesta visita, depois, quando chegarem lá à nossa região, possam comunicar aquilo que ouviram, dentro das suas organizações, por isso é que são organizações, são pessoas, normalmente, que estão nos quadros diretivos dessas organizações, que possam depois tomar iniciativas dentro da sua associação e disseminar ou divulgar a informação que obtiveram aqui. Quer por parte da organização, quer dos participantes, o balanço é bastante positivo. Nas conversas que o Diário do Sul foi mantendo com os membros do grupo, transpareceu, precisamente, a importância das informações transmitidas, mas também a partiga de ideias e a rede de relações que se estabeleceu entre as pessoas das várias entidades representadas. Veja os vídeos do Diário do Sul e subscreva o nosso canal de YouTube. Faça like na nossa página de Facebook.